Estamos em direto do quartel do Carmo, que está cercado pelos militares. O Capitão Salgueiro Maia fez um ultimato, mas as portas continuam fechadas. Vivem-se em clima de grande tensão. Já foram disparados alguns tiros. Todos não sabemos ao certo o que está a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram para a Rua Verde de Perto. Este cerco, também nós vamos continuar aqui no quartel do Carmo. No Carmo! Mãe!